Catarina Miranda foi a primeira concorrente expulsa do Dilema na gala deste domingo, 14 de julho, com 58% dos votos. Francisco Val, ex-concorrente do Big Brother 2023, não ficou indiferente e atirou. Estive mais tempo num Big Brother do que a rainha de todos os reality shows esteve em reality shows. Começou por escrever num InstaStory. Ainda assim seria incapaz de dizer que sou o melhor jogador, os grandes jogadores deviam reconhecer os melhores como eu. Fico feliz que os portugueses percebam que este ego superinflamado e esta falta de humildade de alguém é só das coisas mais. Tristes que se pode haver em televisão nacional, acrescentou. Prefiro nunca mais ser chamado para a televisão portuguesa do que ter este tipo de prepotência e arrogância para. Aparecer em 9 a cada 10 notícias sobre reality shows porque discuti com a O.B., rematou o namorado de Jéssica Galhofas.